E seguimos direto a São Mateus para falar com o Jota Barbosa. Ele traz as informações das regiões Norte e Noroeste para a gente e teve a prisão de um motorista embriagado que derrubou um poste em Nova Venécia. Boa noite, Jota. Boa noite, Penélope. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? A polícia militar prendeu um homem de 30 anos embriagado que bateu em um poste e deixou parte da cidade de Nova Venécia sem energia elétrica. A polícia militar prendeu um motorista de 30 anos após o acusado colidir contra um poste. O motorista trafegava alcoolizado com uma caminhonete na Avenida Vitória, em Nova Venécia. Perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra o poste. O SAMU foi acionado, socorreu a vítima e a polícia militar, ao fazer o teste do bafômetro, constatou que o homem havia ingerido bebida alcoólica. Por causa da colisão, algumas partes da cidade ficaram às escuras. O motorista foi encaminhado para a delegacia, pagou fiança, foi liberado, mas vai responder em liberdade. Mudando de assunto, o governador do estado visitou quatro municípios da região noroeste e extremo norte do estado e anunciou investimentos de mais de 100 milhões de reais. A nossa reportagem traz mais informações. O governador Renato Casagrande assinou ordens de serviço para o início de obras que vão impactar a economia do noroeste e do extremo norte capixaba. A pequena comunidade de São João de Águia Branca, zona rural de Águia Branca, recebeu o governador com homenagem dos alunos da escola João Kiuque. Queremos agradecer as obras que estão acontecendo no São João, que é o calçamento rural. E também as novas mudanças e melhorias na escola com o tempo integral. Casagrande plantou um IP no pátio da escola e falou dos investimentos na região. Muito investimento na área da educação. O CIR de Águia Branca. Daqui a pouquinho também a Ana Kiuque, outra escola estadual. É uma escola municipal que a gente vai repassar recursos via FUNPAIS. Calçamento rural aqui em São João, em São Bento. Calçamento rural em São Pedro e Itacoaral. Projetos que nós estamos fazendo de rodovia que liga São Gabriel, Águia Branca, Águia Branca até Laginha, Empancas. E a obra de Gabião no Rio, aqui em Águia Branca, que vai canalizar o rio, vai proteger a comunidade e a população de inundações. Então vai amenizar lagamentos e inundações aqui em Águia Branca. Então são investimentos de fato muito importantes aqui nessa região. E nós estamos felizes porque é um trabalho que tem produzido resultado e tem produzido e tem feito com que a gente possa fazer as pessoas terem mais qualidade de vida. Na Praça do Imigrante, no centro do município, foram entregues ambulância e trator agrícola para a comunidade. Em seu discurso, o governador exaltou os investimentos para a região, que somados, ultrapassam os 110 milhões de reais. Nós fizemos no ano passado 20% de tudo que nós arrecadamos em investimento em infraestrutura. Foi o maior investimento do Brasil. A média do Brasil é de 7%. Nós fizemos 20% de investimento. A vida dos moradores de duas cidades, Ecoporanga e Ponto Belo, no extremo norte, vai mudar com a integração entre os dois municípios, por uma ponte de 160 metros que será construída pelo DR, sobre os rios Cotaxé e 2 de Setembro. A ligação entre as duas cidades vai encurtar caminhos e ajudar no desenvolvimento e escoamento da produção agrícola da região. A ponte da Estrela do Norte faz a ligação de Ponto Belo e Ecoporanga, certo? E também a ponte lá do rio Cotaxés, em Ecoporanga. Então vamos dar ordem de serviço nessas pontes e outros investimentos importantes que a gente vai fazer lá na região. O apoio da Assembleia Legislativa, aqui o deputado Marcelo Santos, deputada Raquel, com a nossa equipe de governo, com o Freitas, com a Manoela, com o Enio Bergoli, com toda a nossa equipe de governo, e a gente poder estar em cada município com os prefeitos, com as lideranças, com os vereadores, em um trabalho que a gente faz praticamente toda semana e em alguns dias da semana. Durante a entrevista, o governador aproveitou para criticar a decisão do CNJ que obriga estados e municípios a fecharem os manicômios judiciais. Aqui no Espírito Santo, 57 pacientes podem ser soltos. É uma decisão de gabinete, né? De gabinete, porque é uma decisão que dificulta o trabalho da gente, tá certo? Não é uma decisão tomada por quem conhece a realidade. É uma decisão tomada dentro de um gabinete, que obriga a gente agora a internar todas as pessoas com problemas mentais, independente do perigo que essa pessoa pode causar a outras pessoas, tá certo? Então, é uma decisão tomada dentro de gabinete por quem não conhece a realidade e coloca para nós agora uma obrigação de fazermos, e vamos fazer, tá certo? Mas sabendo que a gente vai colocar algumas pessoas em risco. Essa é a verdade, essa é a verdade. Então, assim, é bom que a gente possa fazer a crítica, mas estamos tomando as medidas necessárias para a gente cumprir aí a decisão do CNJ. O presidente da Assembleia Legislativa também se posicionou contrário à decisão. Totalmente contrário à posição do CNJ, que desconhece a realidade desse problema em todos os estados da federação, jogando uma responsabilidade para o Estado, que não é dele. Mas aqui no Espírito Santo, de forma organizada, o governo está assimilando essa decisão. Infelizmente, como disse o próprio governador, uma decisão de gabinete de quem não conhece essa realidade e quem conhece vai administrar. Por isso, nós estamos aqui ao lado do governo do Estado, para que ele possa gerir esse problema, mas dizer claramente que nós estamos colocando pessoas que estão... Era uma determinação de estar nesse manicômio judiciário, pessoas que podem gerar um risco enorme para a sociedade. Não se foi pensado nisso e nós agora teremos que adotar algumas medidas. Mas é claro, a decisão do CNJ é para ser cumprida e assim ela está acontecendo, mas o Espírito Santo está adotando as medidas naquilo que coubera ao Estado para minimizar os impactos dessa decisão tão péssima para o Estado brasileiro.